O grande festa do esporte hoje, a gente está aqui no estúdio do Bom Dia com a convidada especial dessa festa, Daiane Dostante está conosco aqui no Bom Dia. Daiane, bom dia, é um prazer tê-la aqui. Bom dia, o prazer é meu estar aqui. Participando, Daiane, de uma festa do esporte hoje na categoria infantil, né? Quer dizer, o esporte quanto mais cedo começar, melhor. Você foi descoberta ali com 11 anos, numa praça por uma professora, quer dizer, quanto mais se investe em esporte mais cedo, melhor para todo mundo? Com certeza, quanto mais cedo a criança tem esse contato com esporte, ela ganha não só pela prática esportiva, mas pela qualidade de vida que ela recebe também. E hoje, com a abertura dos GEMES, né, aqui, dos Jogos Escolares do Maranhão, com certeza quem ganha não são só as crianças, mas o esporte maranhense vai ganhar com certeza muito hoje. Daiane, você sabe o quanto representa você aqui hoje na abertura dos Jogos Escolares Maranhenses? A expectativa é muito grande. Qual a mensagem que você pode passar para essa turma inteira que nos assiste nesse momento? Bom, acho que a mensagem do esporte sempre é essa, né? De ter os direitos empregados diretamente do esporte, da amizade, da excelência, do respeito, né? Tomara que as pessoas venham assistir os jogos, venham prestigiar as crianças, né, as equipes ali, torcer para o esporte maranhense, que com certeza só tem a ganhar. E essas imagens que a gente vai ver agora, o que elas significam para você, Daiane? Mostra para a gente aqui essa imagem histórica, importante para nós, para o Brasil, para o esporte brasileiro. Até hoje tem uma emoção forte quando rever esse momento, Daiane, do Campeonato Mundial? Ah, com certeza. Acho que não tem como não ter uma emoção. Acho que foi a resposta de um grande trabalho de toda a equipe da seleção brasileira, né? A gente passou por um período de transição, onde a gente saiu de um método de treinamento, onde cada um treinava no seu clube, e todas fomos morar, 22 meninas em Curitiba, né, acreditando num trabalho, e que só deu resultado positivo para a ginástica brasileira, não só no Mundial, mas em outras competições também. É, eu falei do Mundial porque a Daiane, ela foi a primeira ginasta brasileira a conquistar uma medalha de ouro num campeonato mundial, e aí depois vieram as Olimpíadas em Atenas, foi a primeira vez que o Brasil participou com uma equipe completa e você estava lá, né? Depois veio Pequim, Londres, enfim, uma estrada longa. Pois é, foi uma estrada longa que a gente conseguiu percorrer, né? Acho que com essa semente que foi plantada em Curitiba no começo de 2001, o resultado que a gente esperava realmente era esse, a gente conseguiu alcançar o objetivo, que era conquistar uma vaga com uma equipe completa, com seis meninas para Atenas. A gente já havia tentado alguns anos antes, né, em Sidney, e infelizmente não tinha acontecido. Mas acho que aconteceu no momento certo ali, com um grande grupo de trabalho, né, com os treinadores, o Oleg, a Nádia, a Irina, enfim. O comando da seleção completo ali com a gente, com as seis meninas que foram competir, com as outras meninas que ficaram em Curitiba também. Os atuais grandes nomes dos ginastas do Brasil, quais deles que você pode alentar nesse momento? Então, a gente tem grandes atletas no Brasil hoje. Se tá bom, muitas vezes é até difícil, pode ser. É, acho que é até difícil de falar de alguém, mas o nível tá muito bom. A qualidade é muito boa. E competindo muito bem. O esporte tá ganhando, com certeza, grandes atletas. O que você diria para os jovens que estão assistindo a gente nesse momento aqui pela TV Difusora, que começaram agora no esporte, ou que já tem um tempo que estão no esporte, a gente sabe que é difícil, né, cada dia um desafio a superar, como você superou muito na sua vida pessoal, inclusive. O que você diria, que mensagem você daria para essas pessoas que estão assistindo a gente agora aqui na Difusora? Bom, que as crianças, elas se divirtam fazendo esporte. Acho que esporte é saúde, é vida, é companheirismo, né, abre portas para possibilidades inimagináveis na vida delas. E que elas, acho que, curtam muito isso. Esse período, principalmente na infância e na adolescência, é muito importante hoje para a criança, né, cada vez mais. A gente vê que as crianças têm menos espaço para estar na rua, né, uma coisa que a gente poderia ter antes, hoje a gente já não tem mais. Não tem essa liberdade, tanto assim, né. Aqui no Maranhão, vocês ainda têm, né, em São Luísa ainda tem a praia. Eu moro em São Paulo e a gente não tem tanta essa liberdade. Então, acho que o esporte vem trazer isso também, né. Esse contato, pessoa a pessoa, que hoje em dia com a rede social a gente perdeu também, né. E fora, está aí descobrindo esporte muito bacana para a sua vida. Acho que as dificuldades no começo vão existir, como existe na vida também. Mas, com certeza, todos são guerreiros e estão aí para superar. A gente, sempre aqui na Difusora, no Bom Dia, enfim, a empresa tem essa concepção de apoiar o esporte, em apoiar os jovens que precisam participar de campeonatos dependentes da modalidade. E aí eu criei uma fala sua em relação ao empresariado local. Como que o esporte pode dar um retorno significativo para esse empresariado? Temos muitos talentos aqui. Ontem nós mostramos um garoto aqui que tem mais de 30 medalhas conquistadas. Campeão mundial, campeão sul-americano, campeão brasileiro e está precisando de apoio para participar de uma competição no jiu-jitsu. O que você diria para esses empresários em relação ao ganho que eles têm a partir do investimento no esporte? Bom, acho que hoje o esporte viveu uma grande estratégia de marketing, né? Acho que é praticamente uma propaganda ao vivo ali, a todo momento, da sua marca. Empregada num lado que é super positivo, que é o esporte, onde só traz benefícios para a marca, vai sempre estar ligado a coisas positivas, né? Como conquista de medalhas, superação de barreiras, né? Acho que grandes guerreiros, com certeza. E a marca vai estar em todo lugar. Não só aqui no Maranhão, em São Luís, mas no Brasil inteiro, dependendo do atleta. No caso, a gente tem muitos atletas, o que falta para a gente realmente é um investimento nesses atletas, né? E com certeza a marca vai ganhar muito com isso. Vai estar sendo mostrado o tempo todo, mídia, espontânea, o tempo inteiro. E todo dia ali o atleta está vestindo uma camisa. E essa ligação com a marca, com o atleta, é diferente. Eu acho que o atleta, ele representa com o coração, né? A marca que está ligada a ele. Porque ele tem muita gratidão a todos que acreditam no esporte. E fora isso, outras pessoas estão vendo também, né? Então, eu fico conhecendo cada vez mais a marca. Bom, obrigado, Daiane. Hoje, boa festa lá do esporte, né, Batita? A hora de convidar o pessoal que está em casa para participar da abertura do GEMES, né? Esse convite fica para a Daiane. Daiane, convidando todo mundo para hoje à noite. Bom, gente, hoje à noite, às 19 horas, nós temos a abertura do GEMES. Eu, Daiane dos Santos, estarei lá. Divulgando o projeto nosso também, em parceria, junto com a Federação aqui Maranhense, que é representada pela Liane, que é sua presidente. Que tem o apoio do governo do estado. Isso para a gente é muito importante, né? O governador Flavidino tem apoiado a gente. A gente tem um super parceiro, que é o Supermercado Matheus, que é o nosso super patrocinador. Queria agradecer, não poderia deixar de falar. E, claro, que a gente espera todos vocês hoje à noite, né? Lá na Concha, às 19 horas, para essa grande festa do esporte maranhense. Obrigado, Daiane, mais uma vez. Obrigada.